Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal e vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen. Olá Luana, boa tarde, quais são as suas informações? Olá, Thaisa, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Terminou há pouco a reunião do presidente Michel Temer com os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, dos Transportes, Walter Casimiro, de Minas e Energia, Moreira Franco, da Casa Civil, Eliseu Padilha, da Secretaria de Governo, Carlos Marum e do Planejamento, Esteves Colnago, com o presidente da Petrobras, Pedro Parente e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. A reunião durou cerca de duas horas e foi para tratar do preço dos combustíveis. Bom, em nota, a Advocacia-Geral da União informou que conseguiu mais três liminares que proíbem a obstrução de rodovias federais nos estados do Rio Grande do Norte, Goiás e Rio Grande do Sul. No total, até o momento, são 13 liminares para impedir o bloqueio de rodovias por caminhoneiros em nove estados e no Distrito Federal. Outras 14 ações foram ajuizadas e aguardam decisões nos estados do Tocantins, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, Sergipe, Pará e São Paulo. Segundo a AGU, quase todos os pedidos são para reintegração de postos de rodovias federais ou para evitar o bloqueio dessas rodovias. Em um caso, a AGU pediu o desbloqueio de uma rodovia estadual em Pernambuco para evitar riscos ao funcionamento de serviços federais no aeroporto de Guararapes. Bom, e na noite dessa quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que reonera a folha de pagamento de empresas de 28 setores da economia. A decisão atende ao pedido do governo para reequilibrar as contas públicas com a eliminação do tributo da CID que incide sobre o diesel. Mas, na proposta aprovada pelos deputados, foi incluída também a eliminação da cobrança do PIS-COFINS sobre o diesel até o final de 2018, o que ainda vai ser analisado pelo governo. A proposta também precisa passar pelo Senado Federal antes de vir à sanção presidencial. Desde domingo, o governo e representantes dos caminhoneiros estão reunidos para tentar achar uma saída que ponha fim à greve da categoria. O presidente Michel Temer afirmou que o governo está atento à questão do preço dos combustíveis. Desde domingo, representantes dos ministérios da Fazenda, de Minas e Energia e da Casa Civil e o próprio presidente têm discutido alternativas com diferentes setores para encontrar uma solução para o aumento do preço do diesel, que está afetando os caminhoneiros. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade não só ao brasileiro que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida especialmente dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua para que em dois, três dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Sobre as negociações, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reafirmou junto aos representantes da categoria a decisão já anunciada pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, de eliminação da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, do preço do diesel. Para compensar a perda de arrecadação causada pela eliminação desse imposto, o governo propôs que o Congresso aprove a reoneração da folha de pagamentos. Atualmente, algumas categorias de empresas não pagam o imposto para a Previdência Social, que corresponde a 20% da folha salarial dos funcionários. Essas empresas pagam um percentual menor de tributos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou por que a compensação é necessária. Nós temos que, ao suprimir essa receita, temos que indicar uma fonte de compensação. A fonte de compensação que foi negociada entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara e o presidente do Senado era a reoneração. Então, essa foi uma negociação que foi feita, foi uma negociação. Não foi uma imposição, não é condição. A condição é legal. A lei de responsabilidade fiscal é que diz, se você for suprimir essa receita, tem que indicar como é que vai compensar. Na proposta do governo, as empresas de transporte vão continuar livres do pagamento dessa taxa de 20% do imposto para a Previdência, ainda por um período. Quem explicou foi o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Maron. Ficou claro que os setores de transporte não serão reonerados. Então, não é que os setores estão preservados na negociação que se faz com o Congresso Nacional. Então, tem que ficar bem claro para aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão preocupados com essa questão, que a reoneração vai atingir alguns setores, mas não atinge, nesse momento, o setor de transporte. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse também que o governo está permanentemente reunido com os caminhoneiros e que existem outras propostas de redução de tributos, como o do ICMS, que é cobrado pelos estados. Segundo ele, esse tema vai ser tratado amanhã, numa reunião do governo com os secretários estaduais de fazenda. E também ontem à noite, a Petrobras anunciou a redução de 10% no preço do diesel. A medida vai valer pelos próximos 15 dias. De acordo com o presidente da empresa, Pedro Parente, essa é uma medida de caráter excepcional para ajudar nas negociações do governo com os caminhoneiros. E não significa uma mudança na política de preços da estatal. Essa redução de 10% representa uma redução média de 23 centavos por litro, pouco acima de 23 centavos por litro, o valor médio do diesel comercializado nas refinarias da Petrobras, o que nós entendemos é que para os consumidores teria que haver uma redução mínima de 25 centavos no litro do diesel. Essa decisão se aplica somente ao diesel e, como informei, tem o objetivo de permitir que o governo e os representantes dos movimentos tenham tempo para negociar um acordo definitivo neste quadro mais construtivo, portanto, contribuindo para evitar impactos negativos tanto para a população quanto para as operações da nossa própria empresa. O Brasil acaba de receber da Organização Mundial de Saúde Animal a certificação de país livre da febre aftosa com vacinação. Pelas redes sociais, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, disse que foram mais de 50 anos de trabalho para a erradicação e prevenção da doença nos rebanhos. A Comissão Científica da Organização aprovou a certificação do Brasil em 2017. Os 181 países integrantes da OIE oficializam essa decisão durante a sétima sessão plenária da Organização Mundial de Saúde Animal, realizada em Paris, na França. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na nossa página na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.